O Ministério Brasileiro do Meio Ambiente divulgou uma nota sobre a decisão do governo americano de se retirar do Acordo do Clima realizado em Paris em 2015. O governo brasileiro afirmou que recebeu com profunda preocupação e decepção o anúncio e disse que continua comprometido com o esforço global de combate à mudança do clima e com a implementação do Acordo de Paris. O Ministério do Meio Ambiente enfatiza na nota que o combate à mudança do clima é processo irreversível, inadiável e compatível com o crescimento econômico. O governo afirmou continuar disposto a trabalhar com todos os países partes do Acordo e outros atores na promoção do desenvolvimento sustentável com baixas emissões de gases de efeito estufa e resiliente aos efeitos adversos da mudança do clima. O Acordo de Paris, firmado por 195 países, visa limitar a elevação da temperatura global abaixo dos 2 graus Celsius com relação à era pré-industrial. Obrigado. 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 Obrigado.